Muitos pais todos os dias veem seus filhos jogando Kaiju Universo Um jogo de Godzilla no Roblox bem famoso E se perguntam, será que esse jogo é adequado para os meus filhos? Será que esse jogo não vai trazer nenhum mal a ele? Será que esse jogo é bom o suficiente para suprir a vontade que meu filho tem de conhecer o Godzilla? Esse vídeo aqui é para você mostrar para o seu pai, para ele entender o que passa na sua cabeça para você gostar do Godzilla Entendeu? Então mostra para ele, porque eu preparei com muito amor e carinho esse vídeo Inclusive você deixa o seu gostei e se inscreve aí e usa o nosso código FERABUX na compra de Robux Pais, o código FERABUX não faz gastar mais dinheiro, eu sei que vocês não gostam de gastar dinheiro, entendeu? Com moeda de jogo O código só me ajuda, entendeu? É só uma maneira de me ajudar Não gasta mais nada mais, é só colocar ali e pronto, só me ajuda, entendeu? Só isso Inclusive se você for pai e gostar desse vídeo, ou até mesmo entender ele, etc, comenta aí Pode comentar qual é o seu filho mesmo, eu conheço a galera que comenta Porque eu quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Bom, eu sou o Fera e se você não sabe o seu filho me assiste quase todo dia Pelo menos você ouve bastante a minha voz na sua casa Isso é tudo bem, eu sei que você deve me odiar um pouco, mas é a vida Se ele gosta do que eu faço, né, fazer o que? Youtuber é a profissão do futuro Pais, no Kaiju Universe nós temos essa quantidade de Kaijus Mas o que é um Kaiju? Basicamente um Kaiju é uma criatura gigante Um bicho que foi criado lá no Japão Há muito tempo atrás Basicamente em 1954 saiu o primeiro filme E agora a gente tem ele em jogo Hoje em dia Kaiju Universe é um jogo aí repleto de Kaijus Criaturas gigantes E daí o seu filho pode jogar com qualquer uma dessas aqui, ó Minila, Godzilla Enfim, você deve conhecer mais o Godzilla, né? Então eu vou focar nele Temos vários tipos de Godzilla Temos Godzilla do mais antigo ou mais novo Godzilla Ai, mas Fera, meu filho quer comprar uma Game Pass Também Kaiju significa monstro, tá? Monstro aí, então é uma coisa legal de imaginar Mas, ó Fera, meu filho quer gastar dinheiro no jogo, vale a pena? Até que vale Mas, eu acho que o que vale mais a pena se ele for gastar Vai ser termo nuclear Fala lá, eu já vou recomendar pros pais isso, né? Termo nuclear é o que vale mais a pena gastar dinheiro, de verdade Então se você for gastar, invista nele, entendeu? Termo nuclear, ele é sucesso Mas tá bom Tá bom, Fera, mas eu quero saber se o... 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 Esse jogo, ele... Meu filho pode jogar esse jogo Calma Sei que você é ansioso, você não deve gostar desse vídeo Você não deve nem gostar de ouvir minha voz Mas, eu vou te ajudar A gente vai selecionar ele aqui Vai em play E vai, sei lá Pra uma ilha normal Vou te explicar o porquê o seu filho pode jogar esse jogo tranquilamente Se ele se preocupar com nada É, tem uma coisa que você tem que se preocupar Mas, não é relativamente com o jogo Eu vou explicar A única coisa que o seu filho vai fazer nesse jogo Vai ser entrar Como eu tô fazendo aqui Bater em prédio com o Godzilla Ou bater em outros Kaijus Mas tem sangue? Tem alguma coisa assim? Vai machucar meu filho? Psicologicamente não Não vai É só um, ó Bateu aqui, ó Não sai sangue nem nada Por exemplo, aqui, ó Entendeu, ó Viu? Até tem até um funk, ó Autógrafo Autógrafo Autógrafa como? Me mata? Não, não Pelo amor deus Mas, ó Basicamente, você bate assim Não sai nada Não sai sanguinho Nada Tinha até uns efeitos Mas tirou Porque era um efeito bem besta O bloco tirou Entendeu? Ele pode jogar, ó Ele bate em prédio E, sabe Mas, pra quantos anos? Quantos anos meu filho tem que ter pra jogar? Sei lá Pode jogar a partir do momento que ele saber Como que funciona o jogo Ele pode jogar, entendeu? Não tem essa Mano, ele só vai entrar Bater nos Godzilla É isso Mas em relação ao chat, fera Daí agora você pegou, né? Em relação à comunidade do jogo As pessoas que jogam Então Daí vai o seu cuidado com o pai A sua responsabilidade Tem que saber com quem o seu filho se comunica Por exemplo, no chat aqui, ó Tem uma galera falando comigo Não dá pra ver porque eu tô com a câmera na frente Mas tem uma galera falando comigo Tem que tomar cuidado Com quem ele se comunica Por exemplo, ele me achou no jogo Legal Ele vai falar pra você empolgadão Mamãe Achei o fera Daí você vai falar Nossa, filho Que legal Você não sabe nem quem é fera Sou eu E daí Ele vai se comunicar com as pessoas Tem que tomar cuidado Com basicamente Com quem ele se comunica Entendeu? Pode ser que tenha pessoas ruins Ah, não pessoas ruins Tipo, extremamente ruins Mas eu digo tipo Xingar E etc Falar palavrões Apesar que o Roblox Ele tem um filtro natural, viu? Ele tem um filtro natural Que todas as mensagens Relacionadas a palavrões E etc Elas são censuradas Certo? Tem como você mexer isso Nas configurações do jogo Isso daí eu não vou passar Pra vocês Porque senão o vídeo vai ficar Mas enfim Tem como mexer Pra cativar essas censuras E etc Então relaxa O Roblox é bem seguro Em relação a qualquer coisa Em relação a isso Então meu filho pode jogar Tranquilamente Caio de Universo Pode jogar em paz Meu filho pode Eu posso deixar meu filho jogar Enquanto eu tô fazendo outra coisa? Pode Mas é uma questão de responsabilidade Ensinar ele Ensinar você Criancinha que você tá assistindo esse vídeo A ter uma responsabilidade A saber fazer um joguinho E a saber com quem você se comunica Porque há pessoas ruins Em todos os lugares desse mundo Paralelson Então, sei lá Pode ser que apareça um doido aí Do nada Eu acho que esse é a maioria dos programas De todos os jogos online Na verdade Não é nem questão do Godzilla em si Não é questão do coisa Entendeu? Não é questão dos kaijus Então, mas, espera Resumindo aqui Eu posso deixar meu filho jogar Caio de Universo Deixa É ótimo O jogo Ele vai ajudar o seu filho A ter maior criatividade Tá traduzido em português Tem coisas em inglês também Ajuda aí, ó A entender um pouco mais de inglês Ajuda a ter uma criatividade maior Ajuda aí a pensar em ideias de Como jogar melhor Isso daí estimula a criatividade Entendeu? Jogar estimula a criatividade Então, aí é mais Meu filho fica jogando 24 horas Caio de Universo E tá assistindo teus vídeos Deixa ele jogar É muito melhor ele em casa Jogando Roblox Do que ele na rua Fazendo besteira Entendeu? Eu falo isso sempre Eu era Eu jogava assim Minha vida toda Mas o filho quer jogar 24 horas Deixa ele jogar 24 horas Entendeu? Eu tô ajudando vocês, galera Por favor, deixa o like no vídeo aí Porque eu tô ajudando vocês Deixa ele jogar 24 horas Mas o meu filho não fez Ele só de casa Não tem problema Mentira, tô brincando Aí já era Tem que saber separar, obviamente As tarefas de casa E etc E estudar Óbvio, né? Do jogo, entendeu? Não é porque eu sou youtuber Que o seu filho é... Por exemplo, ele vai ser youtuber também Entendeu? Pode ser que aconteça, entendeu? Mas é numa situação pequena É mais só se ele ser um médico Que é muito mais legal E ganha 100 mil de dinheiro Enquanto o youtuber ganha 10 reais E implora Mas é basicamente isso Meu, não tem nada demais no Kaiju Universo É um jogo bem tranquilo É um jogo do bem Você bate aí nos outros Os desenvolvedores sabem que tem crianças que jogam Eu conheço os desenvolvedores Eles fazem com muito amor e carinho Crianças do mundo inteiro jogam esse jogo Adolescentes, adultos também jogam esse jogo Então a gente tem aí uma porrada de gente Jogando o Kaiju Universo no mundo inteiro Todos os dias Então vale a pena sim Vale a pena gastar dinheiro com o jogo Vale sim, vale Apresentei, vale a pena É gostoso comprar coisa no joguinho Entendeu? É gostoso comprar skin Entendeu? É um jogo bom Assim que você bate nas pessoas Quer dizer, nos Kaijus É legal, cara É legal Vale a pena Deixa o seu filho jogar em paz E é isso Esse vídeo é para os seus pais Porque eu estou falando bem de Kaiju Universo Mostra um trecho do seu vídeo Ou mostra o vídeo inteiro Deixa ele assistir Para saber a opinião Não tem nada demais Não tem nada Não tem nenhuma besteira Não tem nada É só o bicho se batendo O bicho se batendo É só você ver todo dia na internet É macaco É girafa É crocodilo Tem coisa A pior coisa que você pode fazer com o seu filho É deixar ele assistir jornal Deixa ele jogar Kaiju Universo Porque jornal não dá Jornal não foi feito para criança Mas é isso aí Muito obrigado a você que assistiu até aqui Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Inscreva-se no canal E é isso aí Tem um vídeo todo dia Um pela manhã e um pela tarde Para você Falou Kateia Até mais Tchau 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 Tchau